A canção internacional também em 2012 e cantou o Paulista da canção japonesa em 2013. Participou do programa Jovens Talentos que desenvolveu o Gil em 2012, que foi entre 10 finalistas. Então vamos assistir e ouvir o Teddy Shidiyama. Vamos receber uma salva de palmas. Obrigado. 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 Muito obrigada. Obrigada. Obrigado. Boa noite. Amém.